Acelerando demais Mano, tô correndo, voltei Um pouco que o Mustang faz Mano, as artistas, sores Acelerando demais Mano, tô correndo, voltei Um pouco que o Mustang faz Eles me chamam, sores Meu professor, desde o ritmo, eu escape, tirador Se eu nem diga na frente, eu atropelo, nem de volta Speed, te ensina o vídeo, eu acelero pro meu mar Perigo, eu sou o Dominic Na chave inglesa, mata mais um Wolverine Os meus contatos, eu requei com o rei do crime O último que roubou flow da música de Jean Rodrigues Acabam a mordida, qualquer robô gostado, ninguém te trova um wick Hoje eu pedi de diesel pra camara de explosão Velocímetro, mas só de um milhão banho no control Estão indo pela pista, seguindo na contra mal Flow pesado pra caralho, todos vai caminhando Invejoso de novo, eu não me envolvo Meu faraú, busca sua visão Enquanto a minha luz do pote, vão no Brasil inteiro Junto com meus irmãos, tamo no topo, mas viemos Do fundo do poço, óbvio Não adianta acelerar depois que já pisou no freio É tanto torque que não dá pra te ouvir criticando Chamo pro racha e eu rachei sua cara no meio Ninguém mandou a posto, o carro vai embora andando Meu motor tá potente, chamo de uptimo os prime Tenta pedrada que tão me chamando de rock A LED pede pra que eu durma no seu flat Hoje fica hot dentro do meu bros, bros Acelerando demais Manda o corretivo ao dedo Rompe o que o Mustang faz Eles me chamam de touredo Acelerando demais Quando o corretivo ao dedo Rompe o que o Mustang faz Eles me chamam de touredo Acelerando demais O lógico de nota até borracha no asfalto O hipódromo, o motor tem mais de bicaba Já passamos mais de cem mil car e me roda Na cara dos inimigos solados Na marca do meu celular E eu não saio nem que pitman Cês tão careca de saber que eu sou hitman Uma mistura química